Agora eu faço live na Tweet TV, primeiro link na descrição, só vem. Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de fantasia, suspense e mistério, chamado Deixe-me Entrar. Alerta de spoilers a seguir. Em 1983, em Los Alamos, Novo México, carros da polícia escoltam uma ambulância até um hospital. Eles carregam um homem não identificado, de 50 anos, com queimaduras de ácido no rosto. Os atendentes o colocam em um respirador, pois os vapores tóxicos do ácido queimaram seus pulmões e comprometeram a sua respiração. Um detetive se aproxima dele no hospital, mas como o homem não consegue falar, ele lhe entrega uma caneta e um bloco de notas para escrever as suas respostas. O detetive então pede que ele se identifique, perguntando se o homem é membro de um culto satânico, mas não recebe nenhuma resposta. Uma enfermeira encaminha o detetive à recepção para receber uma ligação da recepcionista do lobby, que o informa que a filha do homem perguntou sobre o seu pai. O respirador do homem começa a apitar e uma enfermeira retorna ao seu quarto. Um grito alto reverbera pelo hospital, quando a enfermeira testemunha o homem saltando da janela do décimo andar para sua morte. O detetive corre imediatamente para o quarto para ver o que está acontecendo. Ele olha pela janela e vê o corpo do homem. Sentindo-se desesperado, o detetive volta para pegar o seu bloco de notas e vê um bilhete que diz Sinto muito, Abby. Duas semanas antes, Owen, de 12 anos, estava sentado sozinho, enquanto cantava no pátio coberto de neve do seu apartamento. Até que a sua mãe o chama para jantar. Ele coloca as mãos dentro dos bolsos, pega toneladas de embalagens de doces e as joga enterrando tudo na neve. Enquanto janta com a sua mãe, o telefone toca de repente. Os pais de Owen estão passando por um divórcio, então ele se entretém frequentemente, brincando sozinho em seu quarto. Nesse momento, o Owen aponta uma faca para o espelho, enquanto usa uma máscara, como se estivesse ameaçando alguém. Depois, ele pega o seu telescópio para espiar os vizinhos. E de repente, ele percebe que uma menina da sua idade e o seu pai estão se mudando para o apartamento ao lado. Ela não está usando nenhum sapato, o que é estranho, já que está nevando. No dia seguinte, na escola, um valentão chamado Kenny joga uma bola de neve em Owen, enquanto eles estão dentro da sala de aula. Como assim, pô? Owen simplesmente se limpa, enquanto Kenny lhe dá um olhar maldoso. Enquanto isso, durante uma aula de natação, Kenny continua incomodando Owen e seus outros colegas de classe. Ele desamarra o traje de banho de um de seus colegas de classe, fazendo com que o seu professor o castigue. Desamarra o traje de banho de um de seus colegas de classe, fazendo com que... God damn, esse professor é o... É o corcunda de Notre Dame, esse moleque. Deu para ver daqui, ó. Damn, bro. What the fuck? Jesus! Que o seu professor o castigue. Kenny parece chateado e ve Owen sorrindo, Owen corre imediatamente para o seu armário. Mas Kenny e seus amigos o provocam, dizendo que ele é uma menina. Enquanto Owen tenta escapar, o valentão o coloca no chão, socando e chutando, fazendo com que ele urine sobre si mesmo. Owen luta por medo, e os valentões o deixam ali sozinho no chão. A caminho de casa, ele para em uma loja de conveniência para comprar alguns de seus doces favoritos. Ao pagar pelos seus doces, ele nota uma faca suíça no balcão, pensando se ele também a compraria. E pela noite, ele percebe que a nova garota Abby está lhe observando enquanto ele ensaia ataques com a faca em uma árvore no pátio. Ela não é amigável, e lhe diz imediatamente que eles não serão amigos. Caralho! Em seguida, Abby sai, enquanto Owen fica sozinho novamente, praticando as suas habilidades com a faca. Owen vê mais tarde o pai de Abby andando pelo pátio, carregando uma mala. Mais tarde naquela noite, o pai de Abby persegue meticulosamente um garoto do colegial em um supermercado local, e arromba o carro dele. Caralho! Sem saber da presença de um homem em seu banco de trás, o garoto dirige casualmente o seu veículo, até parar em uma ferrovia, enquanto espera que o trem passe. Então, o pai de Abby o derruba quando o trem passa. Depois, o arrasta para a floresta, o amarra pelos tornozelos e corta sua garganta. Caralho! Ah, já entendi, tem que dar o sangue para a filha. Quando ele está prestes a partir, o pai de Abby tropeça na neve e derruba o sangue no chão. Ele imediatamente empacota suas coisas quando um caminhão se aproxima. Quando o pai de Abby volta para casa, Abby parece chateada. Através das paredes, Owen ouve o pai dizer que ele está ficando velho, fraco e lento, e talvez até queira ser pego. No dia seguinte, a escola de Owen anuncia a morte de um de seus alunos, aconselhando a todos a se manterem seguros. Caralho! Naquela noite, Abby e Owen se cruzam novamente no pátio. Ele percebe que Abby não está usando sapatos novamente e ela fede. Apesar disso, Owen compartilha o seu cubo mágico com ela e demonstra como usá-lo. Owen se sente estranho perto dela, então ele volta para casa, deixando Abby sozinha com o seu cubo mágico. Enquanto seu estômago ronca, ela deixa cair o cubo mágico e sai. Mais tarde naquela noite, Abby se esconde sentada nas sombras debaixo de uma ponte. Um jovem ouve Abby... Ih, acabou, tá morto. ...quanto está a caminho para estacionar a sua bicicleta debaixo da ponte. Abby finge estar doente e pede ajuda a um homem que passa para ajudá-la. O homem então a pega e promete levá-la para casa, quando de repente ela o agarra e morde seu pescoço. O homem até tenta resistir aos ataques dela, mas apesar de ser apenas uma garotinha, Abby é muito forte. Satisfeita depois de beber o seu sangue, ela quebra o pescoço do homem e foge. Quando Abby volta para casa, ela conta ao seu pai o que fez, deixando-o furioso, e Owen vê a discussão deles mais uma vez. Mesmo assim, o pai limpa a confusão de Abby, jogando o corpo do homem em um pequeno lago. Uma noite, Abby espera por Owen no pátio. Desta vez, ela é mais amigável, mas leva tempo para explicar como resolveu o cubo. Abby também cheira melhor, mas é estranho que quando Owen pergunta sua data de nascimento, a garota não consegue se lembrar. Abby não celebra os seus aniversários nem recebe presentes porque não sabe o dia do seu aniversário. Então, Owen lhe oferece o cubo mágico como um presente. Eles parecem estar mais próximos enquanto sorriem um para o outro. No dia seguinte, enquanto o resto da classe core, enquanto assiste Romeo e Julieta, Owen está bastante ocupado, estudando os símbolos do Código Morse. Kenny e seus amigos o confrontam mais tarde no banheiro e perguntam sobre o que ele estava fazendo na aula. Quando Owen se recusa a mostrar, Kenny o atinge com um fio de metal, fazendo um forte em sua bochecha esquerda. No jantar, Owen informa mais tarde a sua mãe desatenta que ele caiu durante o recreio. Sua mãe lhe diz para ter mais cuidado da próxima vez, e depois do jantar, Owen encontra Abby no pátio como de costume. Owen conta a ela a verdade sobre o que aconteceu quando ela nota o band-aid na bochecha dele. Ela diz que se eles atingir com força suficiente, eles vão parar. Abby até promete ajudá-lo se eles continuarem a machucá-lo. Em seguida, Owen lhe conta sobre o Código Morse que ele aprendeu, para que eles possam se comunicar através das paredes. Abby se pergunta se Owen os ouve, e ele responde que apenas às vezes, o que o leva a fazer mais perguntas sobre ela. Quando ela retorna à casa deles, ela ordena ao seu pai que se afaste do muro, para que ela e Owen possam praticar a escuta do Código Morse no muro, que divide os seus apartamentos. No dia seguinte, Owen se inscreve no programa... Ela manda, porra. Mas é... Não, não, mas eu não falava, tipo, porque a minha mãe ia falar... Ah, para com isso, tem que estudar e não tem que cagar para isso. Não, porque eu tinha medo de falar que eu estava sofrendo bullying para caralho para minha mãe, para minha mãe não ir na diretora e falar merda, tá ligado? E aconteceu isso. Eu falei isso para minha mãe, teve um momento que eu falei para minha mãe, ela foi lá e a diretora falou. E eu chegava na escola, mano, ninguém falava comigo, ninguém olhava para mim, moleque. Era foda. Era foda. O programa de levantamento de peso na escola, esperando poder vencer os valentões. Mais tarde, naquele dia, Owen vai ao quarto da sua mãe para roubar 20 dólares, enquanto olha para uma foto sagrada. Mais tarde, ele leva Abby a um salão de jogos. Ele entrega a ela os seus chocolates favoritos. Ela inicialmente se recusa a comer, mas depois decide tentar. Ao comer os doces, ela vai embora enquanto tenta vomitá-los. Ah, o vampiro não come, pô. Owen a segue e Abby pede desculpas. Sentindo-se mal, Owen a abraça para confortá-la. Enquanto o abraça, Abby pergunta se ele ainda gostaria dela se ela não fosse uma menina. Então, Owen responde, acho que sim, não percebendo inteiramente o que Abby quis dizer. Ai, fodeu. Ah, mas é uma mulher, mas ela é uma mulher vampira. Eles caminham para casa e enquanto se aproximam do apartamento, Abby segura sua mão, mas de repente a mãe de Owen chama seu nome pedindo que ele vá para casa. Sentindo-se desapontado, ele vira por um segundo, mas ela já se foi quando ele se vira de volta. No entanto, eles se encontram no corredor, sorrindo um para o outro enquanto dizem boa noite. O pai cumprimenta Abby enquanto ela entra pela porta. Ela se aproxima lentamente dele e acaricia o seu rosto. O pai segura a mão dela e lhe diz para não encontrar Owen novamente, porque está com ciúmes, pois a amizade deles está cada vez maior. Durante a noite, o pai de Abby faz outra tentativa de obter sangue para ela. Ele encontra outro alvo e se esconde no banco de trás do carro dele mais uma vez. Entretanto, um amigo do alvo chamado Greg estraga os planos do pai de Abby, enquanto o Greg pede uma carona de repente. O alvo encosta para abastecer, deixando o Greg sozinho dentro do carro. E quando o garoto pega sua bolsa no banco de trás, o pai de Abby o ataca. O garoto, em dificuldades, os faz chocar contra uma barreira e se vira, prendendo o pai sob o veículo e matando o Greg instantaneamente. O pai de Abby sabe que a polícia o encontrará logo, então ele derrama ácido em seu rosto para que ele não possa ser identificado. Enquanto o Abby está em sua cama, confortada pelo fato de Owen estar do outro lado do muro, ela de repente descobre, através de uma reportagem de rádio, que o seu pai está no hospital, sob investigação. Ela vai ao hospital e se dirige à recepção para perguntar pelo seu pai. No entanto, o recepcionista diz a ela para esperar. Abby se recusa e sai do hospital. A funcionária da recepção a segue, mas de repente ela desaparece. Acontece que ela subiu no prédio até chegar à janela do pai. E o pai, de cara queimada, a recebe e estende o seu pescoço para ela. Depois que ela drena o seu sangue, o pai cai até a morte enquanto Abby se esconde. O detetive, recebendo um telefonema da recepcionista na entrada, ouve o grito da enfermeira e chega no quarto do pai. Assim que o detetive sai da janela, depois de ver o que aconteceu, Abby salta do prédio, escapando do local. Abby então vai... Cai, saltou, deu... é, vampiro. ...volta ao seu apartamento um pouco mais tarde e bate na janela de Owen, solicitando a sua entrada. Owen está quase dormindo quando ela entra no quarto. Mesmo assim, ele diz a ela para entrar. Abby rasteja até a cama com ele depois de tirar as suas roupas ensanguentadas. Quando Owen pergunta se ela quer ser a sua namorada, Abby responde que ela não é uma menina. Mas isso não parece incomodar Owen. Então eles decidem... Como que não... Meu Deus, como que não é, porra? Gente do céu, não tá entendendo. É vampiro, porra. Meu Deus. Vem entrar num relacionamento. Abby retorna à sua casa no dia seguinte, mas deixa Owen um bilhete dizendo que ela tem que ir embora. Uma tarde, durante um passeio escolar a uma lagoa local para patinar no gelo, Kenny e seus amigos confrontam Owen novamente, ameaçando empurrá-lo para um buraco no gelo. Caralho! Desta vez, Owen se levanta e invoca a coragem de golpear Kenny com um grande bastão, comendo com que a orelha dele sangre. Ao mesmo tempo, outros estudantes notam um corpo congelado no gelo. Em seguida, os policiais chegam e levam o corpo para fora do lago. Mais tarde, naquela noite, o detetive bate no apartamento de Abby, mas ela se recusa a abri-lo. E no dia seguinte, Owen viu Jimmy debochando das suas orelhas. Owen está encantado em ver Kenny experimentando o que ele sempre passou. Quando ele vai pra casa, ele conta a Abby sobre lutar contra os valentões, fazendo o que ela lhe aconselhou. Eles parecem felizes e satisfeitos, sentindo-se orgulhosa dele. Rapaziada, você tá sofrendo burro e não bate no outro não, rapaziada. Faz isso não. A Abby beija sua bochecha, Owen então leva a Abby para uma sala secreta no porão do prédio naquela noite. Quando a Abby pergunta por que eles estão no porão, Owen pede a ela que feche os olhos. Ele então puxa uma faca e corta sua palma da mão, oferecendo um pacto misturando sangue com ela. Enquanto ela observa o sangue de Owen pingando... Caralho! 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 Ele não pode sair e quando ele não vai, ela foge. Ela sobe uma árvore enquanto é dominada pela luxúria do sangue, esperando a sua próxima vítima. Enquanto isso, Virginia está discutindo com seu namorado, Larry. Quando, de repente, Abby se agita. Felizmente, Larry consegue impedir Abby de matar Virginia. Ele a leva imediatamente para o hospital. Mais tarde nesse dia, o detetive vem interrogar Larry no hospital. Infelizmente, a enfermeira transfere Virginia com falta de sangue. Enquanto o detetive conversa com Larry, Virginia acorda, olhando para o sangue da injeção. Quando a enfermeira abre as cortinas, Virginia bebe o seu próprio sangue do braço e depois explode em chamas, queimando viva. Enquanto isso, Owen parece confuso e surpreso. Fica no sol. Caralho, que bad do caralho, né, mané? Com o que ele descobriu recentemente, ele procura alguém com quem conversar. Então, ele vai até a sua mãe, mas ela está dormindo. Enquanto isso, Owen telefona desesperadamente para o seu pai, que não o leva a sério. Owen começa a chorar quando seu pai desliga o telefone e soluça com o telefone em suas mãos. Ainda assim, Owen tenta confrontar Abby. Ele bate em sua casa e pede permissão para entrar. Quando ele pergunta se ela é uma vampira, ela parece não conhecer o termo e diz que ela precisa de sangue para sobreviver. Ela admite ter 12 anos novamente, mas diz que já tem 12 anos há muito tempo. Ele pergunta sobre o paradeiro do pai dela, então ela responde que ele não era o seu pai biológico. Então, Owen encontra uma velha fotografia de Abby e o seu pai quando o velho tinha cerca de 12 anos de idade, enquanto Abby parece ser a mesma que é agora. Em seguida, Owen volta para casa, com medo do que ela poderia fazer com ele. No dia seguinte, Abby bate à sua porta. Ela pergunta se ele poderia deixar ela entrar, mas Owen se recusa. Ele pergunta sobre o que aconteceria se ele não a deixasse entrar. Então, ela responde que não aconteceria nada e entra em silêncio e sem nenhum convite. No entanto, sua pele começa a sangrar quase imediatamente, dizendo que isso acontece quando os vampiros não são convidados. Sentindo-se preocupado, Owen a cumprimenta com um abraço e finalmente lhe dá... Caralho, what the fuck? Não é com... Caralho, esse cara pegou logo a lore inteira do vampiro nesse filme, foda-se. ...a permissão para entrar. Mais tarde, Abby toma um banho quente, enquanto Owen tenta lavar as suas roupas cobertas de sangue. Mas ele as joga no lixo depois de não conseguir limpar as manchas. Owen dança alegremente enquanto espera por Abby no chuveiro e até oferece os vestidos velhos da sua mãe para que ela use. Quando a mãe de Owen chega inesperadamente, Abby atravessa a janela do apartamento de Owen para o dela, apesar de estarem separados por dois andares. No dia seguinte, Owen encontra um bilhete de Abby perguntando se ele gostaria de sair com ela naquela noite. Enquanto isso, baseado na descrição de Larry do atacante da Virginia, o detetive consegue chegar até Abby e ver o apartamento dela. Ele o invade e examina cuidadosamente o local, e Owen se esconde enquanto o detetive continua sua busca por Abby. Finalmente, o homem a encontra adormecido na banheira. Como ele não consegue ver no escuro, ele rasga o papel alumínio que cobre as janelas. Imediatamente, a pele de Abby começa a rachar quando fica exposta à luz do sol. Owen grita, dando a Abby tempo suficiente para pular sobre o detetive e beber o seu sangue. Quando o homem está morrendo no chão, ele pede ajudar a Owen, mas Owen fecha a porta do banheiro e deixa o homem à sua sorte. Depois de se alimentar, Abby sai do banheiro e abraça a Owen por trás. Abby o informa que ela deve ir embora antes que o resto da polícia apareça à procura do detetive. Com sangue na boca, ela beija Owen em seus lábios. Sentindo-se triste, Owen sai da casa de Abby e volta para a sua. Naquela noite, Owen olha para a janela para ver Abby entrando em um táxi para se afastar. O detetive foi levado para o porão, onde Owen havia levado Abby para fazer o pacto. Enquanto isso, depois que Abby se foi, Owen volta à sua rotina chata e regular de ir para a escola e voltar para casa. Uma noite, ele começa suas aulas de natação com o Sr. Zorik. Ao entrar em seu traje de banho e começar a sua aula, Kenny e seus amigos pegam as coisas de Owen e iniciam um incêndio atrás do ginásio, forçando o Sr. Zorik a deixar a área da piscina sem supervisão. Quando o Sr. Zorik vai apagar o fogo, eles o trancam fora da academia e voltam para a piscina, onde o irmão mais velho de Kenny, Jimmy, expulsa todos da piscina e faz Owen voltar para dentro. Jimmy pede a Owen para ficar debaixo da água por três minutos ou ter um de seus olhos arrancados com uma faca. Então Jimmy bate em Owen dentro da piscina, um minuto se passa e o caos começa. Owen ouve os valentões gritando, então a cabeça decepada de Jimmy cai na água, seguida por mais partes do corpo. Quase afogado, Owen emerge da água e rasteja para fora. Quando ele levanta os olhos, vê os pés ensanguentados de Abby na sua frente. Aparentemente, ela entrou na área da piscina por uma janela da clarabóia e desmembrou os valentões em questão de segundos para salvar Owen. Ao ver Abby, Owen sorri, em seguida eles deixam a piscina ensanguentada com as partes dos corpos por toda a academia. Mais tarde, Owen está sentado em um trem, com um destino desconhecido enquanto está nevando do lado de fora. Na frente dele está um grande baú e Abby está batendo de dentro para fora. Owen responde com um toque de código móvel. É daí que veio o Demon Slayer, caralho! Aí ela fica num baú e ele leva ela! Caralho, nem fudendo! Nossa, o Demon Slayer copiou, rapaziada! Meu Deus, não gosto mais de Demon Slayer, acabou, acabou. ...de baú e Abby está batendo de dentro para fora. Owen responde com um toque de código morse, dizendo que o trem começou a se mover. No final, é claro que Owen assumiu o papel de protetor de Abby e os dois estão a caminho de começar uma nova vida juntos. Abby também cuidará dele e o salvará de todos os males, menos dela mesma. O preço de Owen não ser uma vítima, ser um certo, é sim como o isolante viável da nossa cena. O que é isso? O que é isso?